Na manhã de hoje, a Constroforte completou 10 anos de história com uma linda reinauguração. Na ocasião, o evento começou com a Andira Piovezan fazendo um breve discurso. Tudo isso só é possível porque eu tenho uma equipe que sonha comigo, que busca as mesmas coisas que eu, que tem o mesmo objetivo, incansável, de aprender, de buscar conhecimento, de lutar para uma melhoria. Logo após, um momento muito bonito, onde tivemos o corte da faixa de reinauguração. Já dentro da loja, muito mais ampla, o padre Wagner, representando a Igreja Católica, fez uma bênção à nova empresa. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Abençoe este local de trabalho, todos aqueles que aqui desempenharão sua atividade e os fortaleça em suas vidas, em seus projetos e em seus sonhos. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na ocasião, conversamos com o Sr. Eslip Ovezan, que falou um pouco destes 10 anos de Constroforte e como ele vê o trabalho da sua filha. É muito gratificante, principalmente para mim, que iniciamos junto com ela e acreditei nela, vi o potencial que ela tinha para o comércio. E graças a Deus está aí, a loja está aí. Eu acredito que Joara merecia uma loja desse tamanho. Eu sempre acreditei em Joara, desde 79, quando entrei aqui com meus filhos pequenos. E o resultado está aí. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento. É um momento histórico e bonito, né? Com certeza, com certeza. Aproveitamos também para conversar com o Sebastião Ovezan, falando dessa trajetória que começou há 10 anos atrás. A gente só tem a agradecer, né, para quem conhece Joara aqui. E a gente, quando adquiriu esse comércio, era ali onde é hoje a farmácia do Jones, naquela esquina. É uma humilde lojinha e hoje se transformou nisso aqui, num grande empreendimento, num dos maiores do município. A gente só tem que agradecer, em primeiro lugar, a Deus e toda a população de Joara, a credibilidade. E está aí, cada dia investindo mais. Por quê? Porque a gente acredita no nosso município, acredita no potencial de Joara e do Vale do Arenos, que hoje a Construforte não atende só Joara. A gente aí conta sempre com atendimento em Porto, Novo Horizonte, enfim, todo o Vale do Arenos. Isso é muito gratificante, essa retribuição do município, de toda a população aí do Vale. Bom, o seu pai mencionou agora há pouco, conversando com ele, que vocês chegaram em 79, e os filhos adquiriram um pouco da vontade dele, né, de gostar de Joara. É mais ou menos isso? É, eu tenho as minhas primeiras fotos aqui em Joara, né. Eu vim com nove meses de idade, entendeu? Então, quer dizer, não sou nascido em Joara, mas me sinto muito um joarense, porque toda a minha vida aqui, quando a gente fala de Joara, a gente até se emociona no lugar onde a gente sempre vai, leva a representatividade do município. E é muito orgulho a gente falar, não, onde é que você... Eu sou de Joara, de Joara da capital do Boi, agora de Joara do desenvolvimento agrícola, de Joara do desenvolvimento econômico. Então, quer dizer, é satisfatório isso pra gente, e a gente cresceu junto com o município. Pra finalizar, dá um recado aí pra sua irmã, né, afinal de contas, hoje é o dia dela, dez anos de construção. É, eu quero dar o parabéns pra ela, né, pra essa dedicação dela, esse compromisso dela, com o investimento dela, e o que falar dela, né. Olha, olha, olha o que ela transformou, um humilde materiais de construção, nessa maior loja de materiais de construção de Joara. Então, parabéns a ela, pelo esforço dela, pela dedicação dela. E como irmão, é um orgulho ser irmão dela. Finalizando, conversamos com Andira Piovesan. Andira retratou um pouquinho do que foram esses dez anos e dos avanços atuais da Construforte. Como eu falei há pouco, a Construforte não foi um sonho planejado por mim, né, mas em um acerto com o meu irmão, acabei adquirindo a Construforte, e desde então, passei a sonhar, né, com o crescimento dessa loja, e me realizo a cada dia. Sou uma pessoa inquieta, busco por conhecimento, por crescimento, inovação, e adoro o que faço. E estou muito realizada com o segmento que eu trabalho, que é um segmento que constantemente tem inovação, tem mudança. Então, a Construforte hoje me realiza, é um sonho para mim, e eu estou muito feliz com o espaço que eu conquistei, com a equipe que eu tenho, e com as mudanças que hoje a gente está fazendo. Você citou, durante o seu discurso ali, que hoje a Construforte faz parte do terceiro maior grupo de materiais de construção do Estado, né, que facilita até para os clientes, né? Sim, justamente por sentir essa necessidade, né, como eu só tenho uma loja, então a gente sabe que o poder de compra manda muito. Então eu busquei, juntamente já com alguns amigos que eu conhecia, outros lojistas, me unir a eles, hoje nós temos um escritório em Cuiabá, somos sete lojistas, formamos 18 lojas e somos a terceira maior rede de compras no Estado. Somos a rede forte, nós importamos, temos radar, temos tudo regularizado, tudo certinho, e hoje nós temos uma demanda, um volume de compras muito grande, o que nos permite ter um poder de compra, comprar com um diferencial muito grande e proporciona para o consumidor comprar com valor mais em conta, né? O que se eu estivesse sozinha, eu não conseguiria fazer. Então, isso é um diferencial para a gente que está aqui, numa cidade ainda de médio porte, né, uma única loja, então é um diferencial que a Construforte tem. Num ano em que todo mundo começou falando de crise, muitos ainda falam de crise, vocês fizeram um mega investimento, né? Na contramão da crise ou é amor a Juara mesmo? É os dois. Eu acho que no momento de crise a gente tem que se reinventar, né? E é isso que a gente faz. Quanto maior a crise, mais a gente tem que buscar inovação, mais a gente tem que buscar conhecimento e tentar diblar as dificuldades. E é isso que a gente faz a cada vez que a gente tem um obstáculo. A gente tem que procurar, sentar e analisar, falar por onde eu vou ter a passar essa dificuldade. E é isso que a gente faz. Isso acontece, a gente busca inovação, olha para o mercado e vê o que a gente precisa fazer para superar. Não que a gente não sinta, que a gente não passe por dificuldades. Todos nós passamos. Mas é isso que a gente tenta fazer, com conhecimento, com inovação. Para finalizar então, faz um convite para o pessoal que não veio hoje aqui, mas que venha conhecer a nova loja, que ficou linda, né? Eu quero convidar toda a população em geral que venha conhecer. Nós estamos inaugurando hoje o Espaço Decor, que veio para o térreo da Construforte. E toda uma nova estrutura, mobiliário da Construforte, fachada, não está 100% pronta, mas até amanhã a gente termina. Venha conhecer, venha passear, tomar um café. Durante o dia nós vamos estar recebendo várias pessoas. Hoje, amanhã, tem pula-pula, tem pipoca, estamos com treinamento da Quartzolite. Toda a equipe vai estar aqui à disposição para atender, para apresentar a loja. Em nome do grupo Amplitude de Comunicação, parabéns à equipe Construforte, que há 10 anos começou e continua investindo em nossa cidade.